Eu quero agora sua atenção para esse assunto que vamos tratar agora, um assunto que requer total atenção aí da sua parte, você que está assistindo a gente em casa, ou no trabalho, ou no hospital, ou assistindo pelo computador ou celular. Vocês vão acompanhar agora uma denúncia grave de agressão psicológica contra uma criança autista. O fato foi registrado em uma escola do município de Nossa Senhora do Socorro. A pessoa acusada é a própria coordenadora da unidade de ensino. A nossa equipe de reportagem esteve lá, a repórter Sara Medeiros e a equipe estiveram lá e vai contar, a Sara vai contar essa história para a gente. Acompanhe. Os vídeos foram gravados em novembro do ano passado. As imagens revoltantes mostram a coordenadora da unidade de ensino ameaçando o aluno com uma lixeira na mão. O menino é autista, tem nove anos. Ele chora sentado no chão da sala de aula. Ao invés de acalmá-lo, ela pede para que as outras crianças finjam que ele não existe. Neste outro vídeo, a criança, bastante agitada, vai para um canto da sala e mais uma vez é ameaçada. A coordenadora tira o sapato e mostra para o menino. Os vídeos foram gravados por um cuidador que trabalhava na escola. Por medida de segurança, ele prefere não mostrar o rosto. Ele conta que, cansado de presenciar os abusos, resolveu registrar as atitudes da educadora. Eu resolvi gravar de antemão como um histórico para poder analisar psicologicamente a criança. Porque na universidade a gente pega matérias de psicologia para a gente poder analisar e tentar identificar uma forma possível de lidar com essas crianças. Só que eu notei que havia agressões que aconteciam, agressões verbais, que aconteceu essa agressão que mostra no vídeo. Não mostra a agressão física, mas mostra a psicológica e a intenção de agressão diante da sapatilha na mão. Mas em alguns casos chegava realmente até a agressão física? Chegou até a agressão física antes de eu começar a gravar, porque eu percebi e não acreditava em si o que estava acontecendo. O cuidador conta ainda que foi demitido por ter denunciado o caso. Diz também que as agressões físicas e psicológicas aconteciam com frequência. Eles não renovaram o meu contrato por conta de eu ter denunciado isso, esse ato, entendeu? E essa pessoa que aparece no vídeo, ela é a coordenadora da escola? Isso, ela está atualmente como a coordenadora da escola e todos os outros profissionais que é do período da tarde, eles são contratados. Só que eles não tiveram a mesma coragem que eu tive, entendeu? Os vídeos foram gravados aqui nesta escola municipal, localizada no povoado Taisoca de Fora, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. A administração municipal disse que já tomou conhecimento das imagens e que medidas estão sendo adotadas. É inadmissível, pelo menos pelo que se vê de princípio no vídeo, as atitudes e é por isso que de imediato, assim que tomamos ciência do vídeo, a profissional foi exonerada do cargo de coordenadora, foi afastada de imediato das suas atribuições e um processo administrativo disciplinar foi aberto para apurar e responsabilizá-la. Ela infringe, inclusive, o estatuto da criança e do adolescente. Vocês pretendem levar isso também a conhecimento da justiça, do Ministério Público, por exemplo? O próprio Conselho Tutelar foi encaminhado e após diálogo entre todas essas instituições, a própria Secretaria Municipal de Educação, isso vai ser levado e o que apurar-se vai ser levado a todas as instâncias, que forem possíveis. Deveria ter pessoas especializadas na área para poder lidar com essas crianças. É tanto que fazem inclusão de deficientes em escola, só que infelizmente não tem o auxílio devido. Situação lamentável, como disse esse rapaz aí, que foi demitido da escola, logo que ele começou a fazer essas denúncias, infelizmente a denúncia acabou vindo parar aqui e realmente tem que parar mesmo, porque é aqui onde todo o povo sergipano fica sabendo do que acontece. Isso não pode acontecer, seja em Socorro, Aracaju, São Cristóvão, em qualquer lugar. Toda criança tem que ser tratada da mesma forma, independente da situação como ela esteja. A gente vai acompanhar esse caso de perto até o final, até saber o final de todo o processo administrativo, de toda a sindicância que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro vai fazer. Obrigado às pessoas que confiam no trabalho da TV Atalai e que enviaram essa informação e nossa equipe foi lá. Parabéns à equipe de reportagem que fez tudo, tudo com detalhe para trazer as informações para o telespectador que acompanha o Balanço Geral. Tchau. E aí